Ok Nem viu Nem viu, mano Vamos lá então, né, mano Os caras machucados E aí, rapaz Só queria falar pro Thiagão aí Você viu, Thiagão? Tamo como? Rolando, moleque Não, Thiago não, foi o Renan Foi o Renan? Cara, eu não tô conseguindo voltar os comentários Acho que foi o Renan Foi o Renan Z, né Galera, pra tirar o chat da tela Que a gente vai ver no celular, é só arrastar pro lado Pra quem não me conhece, eu sou o Patifi Live de games, todo dia Tá, hoje é Fortnite com os amiguinhos, mas todo dia Tamo aí ao vivo jogando, deixa eu desmontar os caras, não vai dar ruim É, tô caindo Na quebrada grande, hein Aí, Drizzy, bora fazer pressão nesse cara aí, mano Tá caindo no squad na casa de vocês aí, Drizz Três caras aí, três caras aí Vai, funk, vai, funk Peguei, peguei Vai, é tua, vai, que é tua Vem cá, filha da puta Cadê? Eita Vou morrer, vou morrer com Por orgulho E aí, campeão O funk, tô indo embora, tá? Falou Ô vacilão, tá pensando o que, mano? O funk no meio de 12, cara Foi o único com arma, mano E olha que eu sou o mais lagado, mano Achou alguma arma sobrana É, tem uma sobrana aqui Achou uma arma sobrana nem pra ti Cadê? Eu dropei ali a pistadinha, dropei a pistadinha Tem cara comigo, eu tô sem arma, eu tô sem arma Eu tô sem arma, eu tô sem arma Tô indo, funk, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ah, caralho, funk, não morre, funk Tô chegando, funk Me ajude Me ajude Esse caiu, ai Eu tô correndo porque eu tomei dano e não sei da onde, mano Tem arma, tu tem arma ainda, mano Vem aqui, aqui no cara que eu vou bater agora, tem duas e tem track Eu vou entrar nesse portal e te me curar Entra aqui, entra aqui, entra aqui Eu tô com 30 de vida, alguém tem alguma coisa pra healar aí? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu também tô com 30 Eu tenho, eu dropo meu kit full, vem cá Dropei, dropei, dropei Os caras estão aqui ainda, hein Tá, 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 tá Obrigado Ó, botou peido, botou peido Fui eu, fui eu Da onde ele veio, da onde ele veio? Tá aqui embaixo ele, hein Da onde? Tá aqui na casa Que casa? Ah, tá dentro da casa Essa granada é de quem? Tem alguém de revolver aqui dentro também Quebra tudo, mano, quebra tudo, não entra não, quebra a parede Tá aqui, mano Saiu, 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 saiu pela eneó Saiu pela eneó, saiu pela eneó, dando a volta pelo norte da casa Por fora He's dead Vai sobrar um mini comigo aqui Tem cara lá no mercado, lá no peixe Tem maçã aqui, eu junto Eu tô com bandagem e mini aqui Tem maçã aqui, eu junto Eu tô fudido, mano Tem uma traca com doze bala e uma planta que tem bala Pelo menos se eu tenho uma shotgun Não posso atirar Ninguém vai querer um mini mesmo, não? Ó, tem cara lá na frente do mercado de peixe Só drop aí, bicho Ó, na tua frente A gente não saca nada Aquele é o primeiro que tá caído Tô vendo o outro, tá lá atrás Do mercadinho de peixe lá Tem um colado em vocês ali, mano Primeiro que tá aí Embaixo das caras de madeira Tá indo pro mercadinho lá Tomou o 75, subiu Eu vou derrubar o mercadinho inteiro Ele desceu, ele desceu, ele saiu do mercadinho Sai do mercadinho Tá por trás, eu acho Isso Caralho, mano Tem mais Tem mais? Tem mais Eita C4 aqui Fui eu, fui eu, fui eu Tô explodindo o mercado inteiro Tem um bandagem aqui Onde você está? Onde você está? Alguém tem mais? Eu tenho bandagem aqui também Não Baby, se você me dê Eu te dê Eu vou ficar Me dá as bandagens Ai, dá pra dar uma parada de jama Tem mais ninguém? Oh, dropa mais grande, por favor, senhor Eu devolto as bandagens Vou pegar as maçãs, mano Nossa, que burro Tem uma casa que não foi explorada aqui ainda, eu acho Cadê o cachorro? Opa Olha, os caras droparam, caíram de carro aqui na SE Atrás do mercado na direita Porque é fora Eles foram fora com o carrinho Não, mas estão muito perto Vamos lá Ah, eu estou vendo eles Estão fazendo um drift boladíssimo Um tomou 17 Só para ficar esperto Estão atirando... Ah, é funk Estou vendo eles Estou vendo, estou vendo Tirei 40 de shield Arranquei a vida de uns também Ih, os caras sabem jogar, hein? Sabe nada Bate neles Estou jogando granada lá Eu não tenho nada para trocar de longe, mano Vou mandar C4 Vou mandar C4 lá Mandei Explodiu Cuidado Por baixo tem um Nossa, errei todos os tiros e mais um pouco Eles estão todos mortos, bros Tem uma Tommy Gun azul aqui Tommy Gun azul Olha os explosivos ainda O 7 de C4 que os caras botaram, mano Eu quero Tommy Gun Se sobrar Esse cara é horroroso Que isso? Que grosseria É o que tinha Na real eu vou jogar com essa aqui, mano Quem que é a Tommy Azul? Opa, carro Ou foi você? Aqui é o nosso Vamos, vamos, cara Chegou a Cris Vamos, 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 vamos Sobe Vai, 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 vai Porra, deixou uma double pistol ali Ô, louco Ô, louco Aí Ô, louco Enquanto fazia Drift, hein Aqui é Builder, mano Eu tô jogando Scrap Mechanic Eu vou falar pra vocês Ué, mas você tem diri Mas foi eu que diri que construiu o arrombado O chão foi você que construiu? Foi Ah Vai lá, mostra que tem o cara das corridinhas online aí, mano Eu tô rabinho Eu tô rabinho Você fez a rampa Eu fiz o chão Aí é desafio em toque, hein Você fingiu pra mandar o desafio em toque, eu bati, mano Abaixando esse bagulho da bola ainda Por favor, que não removam nunca, é genial isso É a melhor coisa desse jogo É legal, é legal com a picareta, mano Nossa, porra Aí, bora crachar Ó, os caras aqui na frente 300 300 Tem mais lá dentro, dentro da base Nossa, aí deu um sniper que sabe Já morreram? Nem fudendo, nem fudendo Morri finalizado Atras, atras Não faz parede Foi mal, foi mal aqui Faz parede, faz parede O cara tá de RPG, hein, mano Eu tô sem arma aqui Obrigado, ele vem Peguei o cara da RPG Pega, não tenho healer nem pra mim, praticamente Tem bandagem aqui comigo O importante é que eu não fui pro lobby Mano, sobrou algum material Alguém tem? Eu tô com 5 madeiras Tem cara vivo ainda, só pra você saber Aqui, aqui, aqui Caralho, que susto É, pessoal Olha o que eu achei aqui Quem que tá precisando de bandagem? Eu tô com um magic kit full aqui Eu preciso Eu preciso mais do que todo mundo aqui Só se vocês conseguirem me ver, né? Onde que você tá? Cadê? Aqui, ó Mano, eu realmente não vi Eu juro Se você não falou gente Eu não ia reparar, mano Se você fosse um time inimigo Eu fiquei matado Vai ter escudo aqui, ó Fullzaço Meu chief Meu chief é real Deixa eu ver É, alguém tem missão? Vai não Cara, agora que eu percebi que eu tô com essa arma de bosta ainda, mano Se não os caras vão me dar rage aqui, mano Não posso esquecer, pronto 15 bandagenzinha Eu ainda tô com essa merda, essa arma Eu não acredito Alguém tem shotgun sobrando, pelo amor de Deus Acho que Acho que Preciso de munición La munición Só acho munición de SMG, mano Give it to me Give it to me, man Baby, forgive it to me Tô com 24 SMG só Olha só Esse foi o melhor Meu Deus O melhor baú da história 39 de AR Que que é? É 39 de AR e 24 de AR Pega o carro, pega o carro, pega o carro Pega o carro, pelo amor de Deus Vamos embora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Alguém tem jump? É a pex aí, mano Olha a bola Sabe o mais legal é que ninguém me vê mesmo estando dentro do carro Olha que incrível A camuflagem é algo lindo É pub G total isso daqui, mano Espera se é real Olha a toca na picareta Olha a toca na picareta Esse é o jogo mais mongol que existe, né mano? Olha isso Combinação de tudo Pessoal, eu acho que o do de AR não sabe o caminho, viu? Mano, como é que eu vou subir aqui, velho? É o que eu tô falando Não, a gente vai ter que subir ali, mano É, então Vai, vai, vai Não, gente, pra que isso, meu Deus? Vai dar certo, vai dar certo, vamo lá Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Ai meu Deus Pô, ai faltou communication Mas deu bom, deu bom, eu dropei Vai, dropei também Vai, tem insana já aqui, meu Tô louco, meu Eu tô de 8 ainda, puta vida Só vamo Tô louco, ai eu curti Tô indo na... Tô indo na... Tô indo na... Tá bem aqui, tá bem aqui, ó Tô vendo os cara Eu tô tentando ir na furtiva, guys Ai, que burro Aqui, ó, debaixo da ponte Valeu, meu irmãozinho Caralho, coitado esse maluco, mano Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Agora deu pena Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, não vai ao direto não Ah, mano, olha esse choque, velho Opa Opa Tá aqui, na esquerda, tira, tira, tira Tá aqui, ó Tá vindo daqui do gás Cadê esse brother? Cadê ele? Tá aqui embaixo, certo? Show time Tava ele Mano, já morreu, não é possível Tá aqui, mano, eu tô ouvindo o passo dele Tá aqui Tá, tá dentro do prédio Caralho, coitado desse cara Aqui, velho Dois, dois, dois Falta um Caralho Cuidado do maluco, o maluco foi executado, velho Caralho Gente, munição de doze Eu tô aceitando assim A reveria Alguém? Caralho, coitado desse maluco, mano Ó, a safe tá do lado, ó Podem fazer o que vocês quiserem Ae, take your time Ó, Fike, eu preciso dessa munição, Fike Aqui, 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 ó Larguei o setenta e três Boa, garota E foi muito humilde Tem uma C4 no chão, se alguém tiver que aqui Eu tô com três aqui, onde é que tem mais? É, alguém que é sniper? Volt Já, já tiendo Eu aceitava a C4 Ah, achei, achei a C4 Mano, a arma nova azul é muito roubada, velho É, eu tô com ela É, eu tô com ela Tem que ter uma assault de mais distância O range dela é muito alto Ai, não construí Cadê os brother, mano? Tem dezessete ainda Ó, SS, centra 25 Deitei um Deitei um Meio longe Ó, usaram um jump Não morre, embaixo Ó, matei um Ah, tô vendo lá 110 Usando jump Usando jump Usando jump Um deles já era Alguém indo comigo? Eu tô Eu tô indo contigo Não, não, não Jump no, jump no Jump no Tão passando por trás da montanha Tá de descarte Tá de descarte Acertei, deitei ele Nossa, que bom Caralho, eu errei esse tiro Não sei como Tem cara em É, tem cara em cima da montanha no SEO Vou subir a montanha aqui Tem um ovo dourado aqui Ó, o pau tá comendo aqui Tem dois skeds aqui em cima No SEO, onde eu tô Vamo ali, vamo ali Sobe e morro Eu vou esperar vocês Eu não vou comprar essa treta aqui sozinho não Ó, o cara tá aqui Ih, fodeu, fodeu Nossa, a gente tocou Aí, a... Aí, na sua direita Na sua direita Aí foi gênio demais Mas não se ocorra, rapaz Cadê? Eu ainda não vi ainda Aí foi de um intelecto assim, ó Espetacular e superior Tem uma mina ali, tem outro Tem um parceiro da squad Mano, olha o range dessa SMG, mano Meu mundo livre Deu um interdoi dessa... Tem uma falando nisso Tem uma aqui Seis caras, hein, mano O gás tá comendo Uma dele aqui onde eu tô Mas não Deixa eu pegar uma moinha aqui pra dar uma olhada Aí foi de um intelecto assim, ó De naipe superior O calibre desse... desse cérebro foi... Alguém tem jump? Eu É, o... Odris Vai querer esperar na montanha? Eu esperaria por aqui mesmo Daqui a pouco a gente acha os caras Daqui a pouco voltamos Ó, já... ó, o cara tá usando jump aqui no NO E caindo no camisa 10 ali Tá tomando tiro do... No topo do morro Acertei um deles Topo do morro? Eu não vi ainda Do outro morro É só roubar no 15, no Norte No morro do Norte tem cara E tem esses caras aqui Vamo pegar os camisa 10, vai É, isso mesmo Tem um squad lá, dois caras aqui e a gente Eu não vi os caras do 15 ainda não Mas tô seguindo vocês Eles tão... eles tão no negativo do morro Do... o morrão Não, ó, o cara tá na minha frente aqui Construiu em cima do camisa 10, na minha frente E tem outro squad no morro do N Eu vou derrubar ele instantâneo aqui, pera aí Põe a cara aí, meu zó Põe a cara aí, meu zó Põe a cara aí, meu zó Ó lá É só dois aí, mano Esse tá aí em cima do morro Ó, os caras lá em cima do morro Se fechando pra atirar na gente Não fica parado, não fica parado Os caras em cima do outro Tando sniper Funk, não fica parado Os caras tão atirando Tem um cara aqui, batido No terraço do... do campo Tô levando do morro Derrubbei um aqui embaixo Boa Fechando, fechando Tô atirando lá em cima Ó os do morro, ó os do morro Os caras lá em cima do morro Lá em cima do morro Nossa Caralho meu Minha vida passou diante dos meus olhos Essa treta tá bem ruim pra nós, velho Mas lá eles tão fora, não tão? Tão fora, eles vão ter que sair Ah, tão, tão, beleza Tão sim, tão sim Caralho Minha vida passou diante dos meus olhos Aqui onde eu tô? Aqui onde eu tô Nossa, acho muito difícil de enxergar o nome do Yambi nesse jogo Só pra eles entrarem em choque lá, vamos dar um lá Manda ver Boa Quem é que tá jogando bola aí? Só, só fazer um golzinho só Não chegou lá? Ó, caiu Eu acabei lá Mas tão acostumado lá ainda Eles tão fora, mano Mas eles tão dando uns piques cabulosos aí, mano Deixa os bobão, deixa os bobão tentar vir Eles vão ter que vir, eles vão vir de jump Certeza Tomara Tá recarregar tudo aqui, já Já vai avançando, já vai avançando São só três caras, tá? É, eles vão ter que segurar o máximo ali Eles só vão vir quando o Shao tiver colado na bunda deles Vamo ficar, vamo dominar a borda, a ponta da borda Ó, vieram, 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 vieram Ó, já foram, já foram Tão vindo, tão vindo Meu brodinho Esse aí tá na vida, eu ponho aqui Tá na vida, tá na vida Opa, nas costas, tô levando Tá na vida Caiu, caiu, caiu Tô indo te ajudar, Drizzy Boa Eu tomei tiro do 15 e do 30, tá? Não sei dar problema Dois comigo, dois comigo Tô indo, Drizzy Vou pegar eles pelas costas Segura aí Ih, tomei, tomei 10k ali pra Tiff Tijolo Longe, longe 60, vai me finalizar Alguém vai me proteger Eu dei, eu dei, eu dei pra sair de lá O cara me pegaram Tem um cara comigo aqui Tá indo aí, tá indo aí Tá indo aí Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo Eu tô com 20 de vida, querido Cuidado aí Ah, o caralho, que isso? Deitei um aqui Deitei um aqui Batei os dois Caralho, mano Eu acho que alguém me acertou mais na epada que... Meu Deus, velho Mano, mais uma unha, clã Hoje a gente tá nervoso, o que tá acontecendo? Essa foi melhorzinha Caralho